Em Londres, centenas de pessoas deslocaram-se até o bairro de Camden para prestarem homenagem a Amy Winehouse, encontrada morta em casa na sexta-feira. A causa da morte da cantora ainda está por apurar. Segundo a polícia, a autópsia deverá ser realizada esta segunda-feira. Amy Winehouse tinha 27 anos quando morreu. Infelizmente entrou para o clube de muitas outras estrelas da música que morreram com a mesma idade. Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix. A cantora deixou para a posteridade dois álbuns, Frank e Back to Black, que lhe valeram o epítode de Diva da Soul. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL